Eu queria saber o que funciona aqui nesse prédio, como que funcionam as suas reuniões, como que funcionam os encontros dos centros espíritas, como é que é o passe, como é que é a reunião mediúnica. Bem, primeiro nós temos várias atividades aqui, nós temos as exposições, são as palestras públicas, então nós temos os oradores, os expositores, eles vêm trabalhar um tema, geralmente do Evangelho de Jesus, ligado com o Espiritismo, e depois dessas palestras temos os passes, os passes é uma transmissão de fluidos benéficos em favor ali da pessoa que se interessa por essa forma de tratamento, digamos assim. E nós temos estudos, vários estudos, temos o estudo que chama Estudos Sistematizados da Doutrina Espírita, é o ESDE, que é dado às quartas, quintas e sábados para o iniciante que quer aprender, ele dura quatro anos, uma vez por semana, temos grupos de estudo de determinadas obras também, e temos os grupos mediúnicos, que eles são fechados, são compostos entre oito e doze pessoas, que passam por esses estudos prévios, que já percebem que tem uma faculdade mediúnica e são encaminhados então para os grupos mediúnicos. Enfim, então as atividades se desenvolvem em torno desses trabalhos. Aqui nós estamos na sinagoga da comunidade aqui de Londrina. A sinagoga, ela tem várias funções. Quando ela está sendo utilizada para serviços religiosos, então ela é uma, a gente chama de beite tefilah, uma casa de orações. Então nós nos reunimos todo sábado, a gente faz, a gente chama de serviço religioso, um avodá, e esse serviço religioso é onde a gente tem um momento com Deus, onde a gente ora, onde a gente canta, louva, onde a gente faz as nossas petições, os nossos agradecimentos, conhecimentos, a gente lembra das pessoas que já se foram desse mundo, a gente lê a Torá, nós estudamos a Torá, o rabino faz uma prédica, enfim, toda parte de um serviço religioso. Quando a sinagoga, ela não está sendo utilizada para o serviço religioso, então, por exemplo, ela pode ser uma beite kineset, um lugar, ou um beite midrash, um lugar de estudo, um lugar de convívio da comunidade, onde a pessoa vem para ter um momento de lazer, de descontração, pode ser usada para as festas, muito estudo, enfim, tem várias funções a sinagoga. Gostaria de deixar alguma mensagem? Primeiro que você deve perder o medo, porque eu também sou um espírito aqui, né? Então, você está vendo um espírito, só que encarnado. Então, não há nenhum medo, não existe nenhuma possibilidade de medo. Tem os que têm o corpo físico, os que deixaram o corpo físico, mas são as pessoas que aqui habitaram, entendeu? E o convite para que todos, então, quem tem interesse de conhecer a doutrina, que possa frequentar um centro espírita, como este aqui é o nosso lar, ou então visitar as páginas das nossas federações, a do Brasil e também a do Paraná, e baixar as obras, tem as obras gratuitamente em PDF, as obras básicas, o livro dos Espíritos, é a primeira obra básica do nosso codificador Allan Kardec, ou então vir aqui conhecer um pouco mais e todos serão muito bem-vindos. Como mensagem, o judaísmo se preocupa com aquilo que a gente chama de Tikkun Olam. Tikkun Olam é a retificação do mundo. Eu creio que nós, judeus, temos um papel muito importante disso, aonde nós precisamos nos entender com os demais. O ser humano, ele precisa entender que todos nós, sendo judeus ou não judeus, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador. E se todos nós fomos criados da mesma essência, de um mesmo Deus, viemos dessa mesma origem, nós precisaríamos parar de olhar as diferenças que existem entre nós e encontrar as semelhanças, encontrar aquilo que nos aproxima e não aquilo que nos afasta. O povo judeu, ele precisa, ele tem essa necessidade de buscar fazer essa retificação do mundo, fazer com que haja verdadeiramente uma paz, que as pessoas entendam que existe um único Deus e esse único Deus criou um mundo para ser perfeito, para que nós o fizéssemos perfeito. na parte de quando Deus descansa, tem uma palavra que é chamada La Sot, em hebraico, que diz assim, que Deus descansou no sétimo dia de todo o trabalho que ele fez, mas ele deixa o ser humano para continuar a sua obra da criação. Ele deixa o ser humano encarregado de fazer com que essa terra onde nós vivemos seja uma terra frutífera, aonde nós dominamos sim a questão do domínio entre os animais, buscar o domínio da natureza como um todo, de fazer esse mundo ser próspero, da terra ser próspera, das coisas serem ideais, de não haver escassez. Eu diria até, o mundo hoje não existe escassez, existe má distribuição. Não que eu seja socialista, nem nada disso, eu sou capitalista, eu acho que o capitalismo é importante para gerar riqueza. E eu acho que não importa se você é católica, se você é espírita, se você é budista, se você é da fé Bahá, ou se você é mórmon ou adventista, não importa a tua religião, importa que você é um ser humano. E como ser humano, nós precisamos nos olhar e nos vermos como seres humanos. e assim como eu me respeito como ser humano, eu preciso te respeitar como ser humano. Quando nós todos, no mundo, conseguirmos olhar para o outro, encontrar semelhanças e não diferenças, eu creio que esse mundo será transformado. Que independente da minha religião, o que nós precisamos é aceitar o outro, como num todo, é se despir do rótulo da vaidade humana, e se deixar observar enquanto filho de Deus, filho de Elê do Mário, filho único, que o que salva não é placa de igreja. Porque quando Elê do Mário disse, onde estiver pessoas, em meu nome ali estarei, ele não denominou segmento, placa de igreja, templo religioso. Que nós sejamos menos hipócritas, menos agressivos, menos intolerantes, racialmente, em gênero, em religião, e que em vez de tacar pedra num templo religioso, de um bando de candomblé, procure agregar, fazer cultos interreligiosos para conhecer e sair dessa ignorância, parar de matar em nome de Deus, porque esse Deus eu desconheço. O Deus que eu conheço, Elê do Mário que eu conheço, é o Elê do Mário de amor, ao próximo de vida, independente se é preto, branco, rico, pobre, ninguém é melhor que ninguém nesse mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma